Se é garota certa, ele já E quantas bocas você já beijou E nenhuma vela tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira a bola certa, ai, ai, ai Eu nem gosto de andar indireta, amor Mas vai por mim a gente se completa Tampinha, panela, ai, ai, ai Eu nem gosto de andar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Espeito, reperto E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira a bola certa, ai, ai, ai Eu nem gosto de andar indireta, amor Mas vai por mim a gente se completa Tampinha, panela, ai, 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 ai Eu nem gosto de andar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Atualizou, menino, hoje mais Se a garota certa, né? Chama na pressão Se a garota certa, né? Atualizou, menino Novinha, fazemos o tempo Que eu tô aqui de Olinto Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarada e doida pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, fazemos o tempo Que eu tô aqui de Olinto Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarada e doida pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Atualizou, menino Não pode se apaixonar Você é pra rua, você tem Não pode se apaixonar Atualizou, menino Não pode se apaixonar Você é pra rua, você tem Não pode se apaixonar Atualizou, menino Não pode se apaixonar Respeita as garotas Novinha, fazemos o tempo Que eu tô aqui de Olinto Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarada e doida pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Atualizou, menino Não pode se apaixonar Você é pra rua, você tem Não pode se apaixonar Atualizou, menino Não pode se apaixonar Você é pra rua, você tem Não pode se apaixonar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com olha manhoso pedindo pra mim da tapada tua cara Eu tô com saudade de ti deixa louca de beijar sua boca Chamada e safada espelhado nós dois suados É puxão de cabelo, é tapo na raba Eu tô com saudade de ti deixa louca de beijar sua boca Chamada e safada espelhado nós dois suados É puxão de cabelo, é tapo na raba Eu tô com saudade de ti deixa louca de beijar sua boca E não, brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com olha manhoso pedindo pra mim da tapada tua cara Eu tô com saudade de beijar sua boca Chamada e safada espelhado nós dois suados É puxão de cabelo, é tapo na raba Eu tô com saudade de ti deixa louca de beijar sua boca Chamada e safada espelhado nós dois suados É puxão de cabelo, é tapo na raba Tchau, tchau Poderia ao menos esconder suas brigas e os nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Então para que você sofra, encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que cita muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu E eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra, encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Eu só tô te desejando 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 eu Eu só tô te desejando eu Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade A gente ia voltar Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei É que seu beijo é bloco e baixa Eu não me recebi Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo e de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo e de novo Olha o globo Doidinho pra ser iludido de novo Olha o globo Doidinho pra ser iludido de novo Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade A gente ia voltar Por isso eu voltei Pra quebrar de novo a cara Mesmo assim voltei É que seu beijo é bloco e baixa Eu não me recebi Rodei, rodei Achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo e de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo e de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo e de novo Olha o globo Doidinho pra ser iludido de novo Olha o globo Doidinho pra ser iludido de novo Olha a amizade que chegou Doidinho pra ser iludido de novo Coração vermelho Não sinto mais nada Ai, cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Ai, cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa E toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada Ai, cê vem com esse beijo das galáxias 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 E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Ai, cê vem com esse beijo E toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada Bora, Tiaguinho Puxa o sol Ramponeja É minha cama e a vida bagunçada Eita, friseiro de farem Henrique Farias, essa aqui vai pra você, hein? Nosso corretor estoura Respeito, honra! Respeito, honra! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade da me procurando Daqui a toca ela tá encastando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Ô, Cidou! Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 Mas quando ela liga Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa falar Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Aí", amor demais, viu amiga? Despeça tudo e vai-se embora Essa é pra tomadora Essa é pra quem já deu a volta por cima, viu amiga? Respeita, rapidinha É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvi da tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esqueci você Não deu trabalho nenhum Põe um beijo na boca Amar subendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Achei que meu mundo acabou E sem contar no medo que deu Você não deu trabalho nenhum Põe um beijo na boca Amar subendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Eita, essa é parte uma cachaça com fome Bota essa gaita pra chorar, Tchegui Na porta de uma botega Largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olho de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando um outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba Coração na cama De me alto e diz que ama Depois te esquece de vez Bora, Tiaguinho Na porta de uma botega Largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olho de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atire o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando um outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando um outro caboclo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba Coração na cama De me alto e diz que ama Depois te esquece de ver Eita moda apaixonada Hoje em lá Só vai tomando um horário Com certeza Bora é, Vertão E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Tô na conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Tô na conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Eu te peço Então volta Eu te peço Te peço Então volta Te peço Então volta E tá tudo bem Que pena Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente Pra gente E dessa vez Vai ver que só não era nossa hora Vai ver que só não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Essa é a B.O. viu amiga Melhor deixar em O.F. Imagina se ele descobre É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei Do seu cangode Chega pra cá Alex Nogueira Cheguei Garota sertaneja É errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangode Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangode Aí vai lá problema Aí é problema, hein Se a garota sertaneja É Alex Nogueira Tchau, Anupizeiro! Tchau! Tchau, Anupizeiro! Tchau, Anupizeiro! Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais seu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Oh, coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não vi Melhor terminar Não tem mais arrepios Café e amor São duas coisas que não servem frios Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não vi Melhor terminar Não tem mais arrepios Café e amor São duas coisas que não servem frios Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais seu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Oh, coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não vi Melhor terminar Não tem mais arrepios Café e amor São duas coisas que não servem frios Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não vi Melhor terminar Não tem mais arrepios Café e amor São duas coisas que não servem frios Vamos relembrar Para os corações apaixonados e sofridos também É assim, ó Fica comigo Meu mel Tira Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembrar Lembrar Da nossa canção Dos nossos sonhos Dos nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço O que fazer de tantas coisas Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá Não vá Não saia De mim Eu enlouqueço De vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar No seu olhar No seu olhar Entendi Mais uma vez Meu mel Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só É amor de nós É amor de nós É amor de nós Tô aqui Na sua pente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra que só olhar pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Igual só cita pra nascer Um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E bate até o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com nossa fumaça Me abraçando Convencível Segurando a mão Até o radar Tirou uma foto E se nós tivesse De moto Não pegava não E hoje nós volta Pra foder Pelo só nascer Faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta Pra foder Ver o sol nascer Faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Vou aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Dá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E bate até o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com nossa fumaça Me abraçando o convencível Segurando minha mão Até o radar Tirou uma foto E se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós volta pra fuder Ter o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder Ter o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder Ter o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Cê é garota certa, Helena Que repertório, viu? Respeita, menina Meu amigo Netinho Lira Quem manda em Maracuji é ele Tem que respeitar Respeita o homem Pode arrumar as balas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desardar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Se tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Se tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Se tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Se tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida É pra tocar no paredão Tomando cachaça Pode arrumar as balas Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Arrume suas roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família A minha família Vai me desardar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Se tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Se tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Se tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Se tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Respeita as garotas Respeita o repertó Aceita que dói mim É tão engraçado Você me fingir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes Que ia mudar Pus a mão no fogo Só pra me queimar De tanto apostar nesse amor Eu já fiquei sem ficha E é com o coração partido Que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Trás bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Trás bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Puxa, safone É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Puxa a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas E é com o coração batido que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Trás bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Trás bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tu me indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Trás bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Se eu voltar Vamos relembrar? Esse é pra acabar com o coração, viu amiga? Desse jeito, eu não vou aguentar Minha gente Já embalou muitas paixões, hein? Com certeza Só presta com a cachaça do lado, viu? Você bem sabe Preciso desse amor A tua ausência Está doendo em mim Vamos voltar De novo ao sonho Já não dá mais Teus beijos, meu olhar E eu não sei como apagar Esse amor que vai além do céu Te amo Sempre te amei Não te esqueci Não Te amo Sempre te amei Não te esqueci Um dia você vai louca Talvez eu não esteja mais aqui Para os corações apaixonados e sofridos também Vamos relembrar É amor demais, hein? Carícias e declarações de amor Que testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade De ter você Nossa foto sobre a mesa Eu não revestim Eu não revestim Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Sem graça Como um caputinho sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Para ti aqui Puxa o foco Tia garota certa ali Haja coração, amiga E tome cachaça, baby Não é amor para mim Não é amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor bem Quais as armas se encontram Pra fazer seus encantos Derruma seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Não me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Não me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Ou believed em menos Ou livamar Há quanto tempo faz que a gente não se vê?! Amor, estou te esperando, te aguardando, louca pra te ver Não vejo a hora de você voltar, tirar meu coração da solidão Eu guardo noite, dia a dia, e noite sem lugar Há quanto tempo faz que a gente não se veja amor? Há quanto tempo faz que a gente não se veja amor? Amor, ainda guardo em minha boca gosto de maçã de mel Não deu pra inventar outra paixão, vou enganando a minha solidão Por que você deixou tanta saudade? Há quanto tempo faz que a gente não se veja amor? Eu não posso viver tão longe de você Eu não tenho para me guiar Mas eu vou te achar Fazer você voltar Pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah quanto tempo faz que a gente não se veja amor? Oh, sucesso! Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante essas coisas que você me falou E não acreditava que eu sempre estava só Esse papo sobre mim não tem fundamento Se dá um tempo e vem recomeçar Com as minhas fantasias quero te amar Te fazer feliz ao meu lado Só tenho você Só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Serei sempre seu Eu juro Seré sempre seu Eu te amo e nunca vou te ver E a minha vez guarda suas armas Pra mim machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vício Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando cortes São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando cortes São dois corações disputando quem é o mais forte Primeira vez guarda suas armas Já me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vício Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando cortes São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fez Ela chegou com a sua vida Ela chegou metendo o pé Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce, arruma um pivete pra chora de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce, arruma um pivete pra chora de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Você é garota certa, né? Já! A porta que você fechou Ela chegou metendo fé Sabe como é, achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce, arruma um pivete pra chora de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce, arruma um pivete pra chora de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? De menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Traz a cachaça, velho! Se a garota certaneja Atualizou, bebê! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sinta saudade Me sinta carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Para o nosso encontro Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sinta saudade Se sinta carente Ou se sinta carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou da sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sinta saudade Me sinta carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou da sua cama A gente faz amor A gente faz amor Seu melhor repertório do momento Respeita as garotas E eu vou No sofá da sala Nossa senão É muito boa Deu